A gente está aqui no comitê de imprensa da Câmara, que é o espaço que o novo presidente da casa, o deputado Arthur Lira, quer que seja o gabinete dele. E por que esse espaço é tão importante? Porque esse espaço, ele está aqui ao lado do plenário. Essa porta aqui, que hoje está fechada por causa da pandemia, sem a pandemia ela fica aberta. E ali, aqui já é o espaço do plenário, onde ocorrem as votações, onde ficam os deputados. A gente consegue fiscalizar e acompanhar bem de perto todas as decisões que estão acontecendo aqui dentro. Bom, agora eu vou mostrar para onde os jornalistas devem ir, aonde disseram que vai ser o nosso espaço já a partir desta quinta-feira. Vamos indo para lá. Com essa mudança, se ela for de fato efetivada, os jornalistas vão ficar a uma distância considerável. do plenário e vai levar um tempo para a gente sair daqui, do lugar onde vão estar nossos computadores, nossos equipamentos, até onde estão os deputados. Qual é a outra mudança que acontece se o comitê de imprensa sair de onde é hoje e lá for abrigar a presidência da Câmara? Hoje, a sala do presidente da Câmara fica por ali. Então, quando o presidente sai do gabinete dele e vai até o plenário, ele é obrigado a atravessar esse famoso salão verde até aquela entrada ali do plenário. Nesse espaço, o presidente pode ser abordado por jornalistas que ficam aqui para tentar tirar dúvidas e tentar pegar declarações dele sobre coisas importantes que estão acontecendo no país. Se o presidente ficar ali onde hoje é o comitê, ele vai ter um acesso direto ao plenário. Ou seja, ele não precisa passar pelos jornalistas se assim for o desejo dele.